Somos 23 Tem um monte de amigo aí no line que tá doida pra entrar Então a gente dá 150% e ainda tem Hein gente? Cocão, eu quero você como detonador Eu quero você como detonador Leva a família toda aí atrás Que que eu quero ouvir você falar um bocado Que? A gente pegou os pontos, os line A gente pega tudo Agora garra viu gente? Garra hein Taque pra cima dele, taque pra cima dele Pra cima o tempo todo O tempo inteiro Bora, bora Vamos gritar Sorriso, dois, três Galicia Sorriso, dois, três Galicia Sorriso no rosto, cara Vamos aí, vai REC! REC! 1, 2, 3 Galicia Bora, bora Bora, bora gente, bora Vamos, vamos, vamos Embaixo dos postos, embaixo dos postos